Primeiro-ministro exige na fatem funcionário público Sira, ato a acabeça que ambas centros de vacinação e a território Timor-Leste, ato simu vacina onde luta contra a Covid-19. Funcionário administração pública tem que sair exemplo da comunidade onde simu vacina, tamo a vacina neve o efeito positivo para o povo na nação, onde há menos número de infecção Covid-19 e a Timor-Leste. Primeiro-ministro, o ministro do Ministério do Saúde, ato Serviço Macás Liután, no neve ele mantém na fatem número vacina loronida, atinge a Marijão Lima. Exige Liután para funcionários públicos Sira, ato a exemplo e esforço nacional na vacinação, ato a velha retam vacina, no rafoende retam vacina, mas vai ir a Serviço Fátim. Excelência, seu primeiro-ministro, assaram malu-ho a autoridade local Sira, a autoridade local Sira, ato a liderança comunitária Sira, exige cada governo, e a contexto de dano, o governo, o senhor primeiro-ministro, tu, o funcionário Sira Roto, tem que ato exemplo para o Itenia Público. Para ato a velha, ato a confiança e o Itenia Público no eleito, ato a vacina, positivo, e importante teres, para o Itenian nação, para o Itenian esforço, a normalizar ricas a situação em Rai Lara. Também nem o governo apela, lhe 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 exige, lhe 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 chusse, chusse para parte, funcionários e a administração pública sireniana, Roto, ato bele retam vacina, ba vacina fatem, rode retam vacina. Além de nesse, o governo, o ministro do Negocio Estrangeiro na cooperação, ato esforço, a ambuca, a possibilidade, Roto, ato Timor-Leste, bele retam vacina, e da nebe, diak, balavaric, Sira, coidade, tina, sanul, resimvalo, mecrai, da da unha população, Sira, nebe, simu, on a vacina, a capital, dili, basic por cento, atnulo. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zémen. Almeida dos Santos,